Ainda em São Paulo, moradores filmaram um homem surfando sobre o vagão do metrô em São Paulo. Mônica Simões, impressionante a cena. Impressionante a cena, Dudu, esse homem arriscando a vida. Ele fica na parte superior do trem, Dudu, do metrô ali, da linha azul. Entre as estações Carandiru e Santana, na zona norte de São Paulo, várias pessoas gravaram essa cena que assustou todo mundo que passava por ali, Dudu. É muito perigoso esse tipo de ação. Ninguém sabe como esse homem conseguiu subir nesse vagão do metrô, Dudu. O fato é que ele arriscou a vida dele, porque o metrô vai muito rápido e ele poderia ter caído ali de cima. Agora, Dudu, a assessoria de imprensa do metrô disse que repudia qualquer tipo de ato que prejudique e coloque a vida de outras pessoas em risco e que vai abrir um boletim de ocorrência para saber o que aconteceu de fato, Dudu. Então, a polícia deve tentar localizar para conversar com esse homem aí, Dudu, que aparece nas imagens fazendo essas manobras aí impressionantes e bastante perigosas, Dudu.